Olá, bom dia, vem, vem, chega mais, vamos lá, 11 horas 30 minutos, você que estava acompanhando a nossa programação, a partir de agora fica aqui comigo, que bom, você que está chegando aí para o almoço, em casa, no restaurante, no refeitório da empresa, você que ainda faz mais um tempinho, você que já estava em casa, muito obrigado de coração, estamos entrando no ar com mais um Primeiro Impacto Interior, porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, vem junto comigo nesta quarta-feira, 22 de maio, você sabe, né, o homem da ripada, está aqui no SBT, juntinho com você, unindo parte do interior de São Paulo, 202 municípios ligados na notícia, desde muito cedo, nossa equipe já preparando a edição desta quarta-feira, hoje dia mundial do gótico, dia internacional da biodiversidade biológica, dia do abraço, dá um abraço aqui, dá, dá aqui um abraço carinhoso, já tem um abraço aqui no nosso negrafismo, nossos companheiros de trabalho, todo mundo, daqui a pouquinho a gente vai te explicar, segundo a psicologia, a importância desse gesto, né? Hoje também dia do apicultor e dia de Santa Rita, um abraço aí para você que está juntinho com a gente, vamos até uma e pouquinho, levando a informação da nossa região, tá bom? A gente começa falando sobre bandidos que tentaram furtar a fiação do Hospital Municipal esta madrugada, aqui em São José do Rio Preto, só faltava essa, só faltava essa, aliás, a bandidagem está em todos os cantos, até cemitério não é mais uma área livre da bandidagem, os vigias impediram a ação dos criminosos e um dos suspeitos acabou baleado, Joyce Cremonese chega aqui na nossa janela da notícia ao vivo com os detalhes desta história, como eu disse, né? Joyce, não estão perdoando mais nada, bom dia. Bom dia, Sandro, não estão mesmo, imagina se eles conseguem roubar aí essa fiação e causa ali um dano para o atendimento que está sendo prestado no hospital, né? Para a gente ter uma ideia de como que foi ali toda essa confusão, segundo as informações do boletim de ocorrência, um dos seguranças, né? Estava fazendo ali a vigia, a ronda noturna, na parte externa do hospital, mas ainda ali nas dependências do hospital. Então, quando ele foi na parte de trás, ele viu um homem que estava acabando de pular o muro para a parte de dentro do hospital. Na hora que esse homem se deparou com o vigia, ele ainda tentou escalar novamente o muro para fugir, mas não conseguiu. Momento, então, que eles acabaram entrando em luta corporal e a arma do vigia acabou caindo no chão. Aí foi aquela briga para ver quem ia conseguir pegar a arma. Por sorte, o vigia conseguiu, então, pegar a arma e acabou efetuando um disparo que atingiu a barriga desse suspeito. Ele, então, acabou ali caindo no chão e foi atendido, inclusive, pelos médicos do hospital que prestaram os primeiros socorros. Depois, o SAMU foi acionado e ele foi encaminhado para o hospital de base, onde permanece internado. Mas a história não para por aí, não. No momento ali em que ele vê esse homem ali no muro, ele acionou um outro companheiro, um outro vigilante. E quando ele estava indo, então, até os fundos do hospital, ele se deparou com um segundo homem, que seria um comparsa, que também estaria ali para furtar esses fios. Só que esse homem conseguiu fugir, né? Então, o boletim de ocorrência foi registrado, né? Esse homem, então, deve responder aí por essa tentativa de furto ao hospital. O hospital disse que não houve nenhum tipo de prejuízo aos pacientes que estavam no local, que todos estavam em segurança e que não teve, então, nenhum prejuízo, mas poderia ter tido, né, Sandro? É a audácia dos bandidos aí, né? Invadindo uma área dessa. A gente sabe a necessidade do atendimento público de saúde, né? Aqui em São José do Rio Preto e em todo o país, né? E esse é um hospital municipal que foi recém-inaugurado, não faz muito tempo, né? Prestando atendimento aí para essa parte da população aqui de São José do Rio Preto e a bandidagem querendo lá tirar vantagem. Aliás, é um absurdo o que está tendo de ocorrência de furto de fios elétricos, cabos aqui em São José do Rio Preto. É um absurdo isso. Por isso a polícia, as autoridades de cima aí, né? Nos receptadores. Porque só essas pessoas só furtem. Na maioria das vezes é para venda e consumo de droga, né? Para vender a fiação para consumir droga e, infelizmente, está cheio de usuário de droga para tudo quanto é lado. Parece uma epidemia e, infelizmente, a gente vive uma epidemia de viciados que naquela abstinência, na vontade de consumir droga, né? E, infelizmente, aí acabam levando qualquer coisa e invadindo uma área dessa. Eu estou recebendo a informação agora de que o homem continua internado na UTI lá do hospital de base, né? E depois vai... Santa Casa, desculpe. Na UTI da Santa Casa e depois vai para a cadeia, né? É o lugar da pessoa. Tem que ter justiça. Mesmo furto aí. Ah, se eu sou delegado. Ah, se eu sou juiz. É cana dura. É manda para o xilindró. É deixa lá apodrecer na cadeia. Falta... Ia faltar cadeia para tanta gente que eu ia mandar para lá. Só que parece um negócio, né? São as leis frouxas, né? Acaba a pessoa sendo detida, sendo presa, vai e permanece um tempo lá e depois volta para a sociedade, né? E para dar dor de cabeça, não só para a sociedade, mas também para as autoridades, para os policiais. Tem muito bandido aí que é detido, é preso, sai antes do policial que está lá registrando a ocorrência. Infelizmente. Joyce, muito obrigado pelas suas informações. E a gente está falando aqui de a pessoa comete um crime, vai lá, é flagrado, acaba indo, sai ou na audiência de custódia ou até antes. Infelizmente. É esse o país. Tem que ter uma lei mais rígida, mais firme para coibir, porque senão vira bagunça. O bandido muitas vezes está aí na rua e fala, não dá nada. Antes não tinha câmera de segurança, a bandidagem sentia medo, né? Só ia à noite. Agora não, vão durante o dia com câmera, não estão nem aí. Aliás, a gente vai falar de um caso como esse. Imagina uma pessoa ser presa 48 vezes. É bastante, não é? Mas essa é a ficha criminal de um homem de 42 anos. Mas essa notícia já está desatualizada. É que essa contagem aumentou. Passou para 49 vezes. Parece até piada, mas é sério, gente. A prisão de número 49 foi ontem à tarde. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento em uma avenida de Andradina quando viram esse sujeito, que é ajudante geral, andando na rua com algumas telhas de alumínio. Ao ser abordado, os policiais encontraram com ele um alicate e descobriram que ele usou a ferramenta para furtar as telhas de um prédio comercial desativado que fica na Avenida Guanabara. A intenção do homem era vender essas telhas para um ferro velho. Ele foi preso mais uma vez e ficou à disposição da justiça. Agora, o sujeito só tem essa ficha extensa aí? Primeiro que é bandido. Bandido é bandido. Aliás, pode tirar esse negócio de ajudante geral aí. É bandido, é ladrão. Não é verdade? Tem muito bandido que quando é preso, inventa uma profissão. Fala, eu sou isso, aquilo. É uma covardia com os ajudantes gerais que no momento desse estão almoçando para voltar a pegar no pesado aí. Não é verdade? É verdade. Então, é bandido mesmo. Agora, só tem uma ficha extensa? Por quê? Vai e volta, vai e volta. É a 49ª ocorrência que ele foi preso. Você vai ver. Daqui um pouco já vai para a ocorrência de número 50 aí. Tem que segurar esses troços aí na cadeia, porque senão a gente não aguenta mais, não é verdade? É só prejuízo, só dor de cabeça. Esse é a gente trabalhando, ralando para conseguir o dinheiro para pagar as contas e os impostos aí. Olha, vamos mudar de assunto. No mês de prevenção aos acidentes de trânsito, nós estamos aí no Maio Amarelo, uma estatística chama muito a atenção. Ciclistas, pedestres e motociclistas somam 80% das vítimas graves. O Rafael Rodrigues está aqui na nossa janela da notícia e vai trazer mais detalhes, infelizmente, sobre essa realidade aí do trânsito, não só de Araçatuba, de São José do Rio Preto, de Presidente Prudente, da maioria das cidades do Brasil, né, Rafa? Bom dia. Exatamente, Sandro. Bom dia, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto. Esses dados são de uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que monitora esses acidentes de trânsito. Sandro, sobre isso aí que você falou, quase 80% desses acidentes graves têm aí como vítimas ciclistas, pedestres e motociclistas, mais de 260 mil internações hospitalares foram registradas só no ano passado na rede pública graças a esses acidentes, né? Muitos deles que são causados, infelizmente, pela imprudência, né, Sandro? Que é o que se cobra durante o Maio Amarelo, né? A conscientização dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres é de praticar principalmente a direção defensiva. Se você puder evitar um acidente, evite, não faça nada que coloque a sua vida ou a vida do próximo em risco, né? Nunca é demais falar e conscientizar. Nós ouvimos aí o Aquila Couto, que é médico especialista em medicina de tráfego e responsável aí pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, né? Porta-voz responsável. E ele falou mais, deu mais detalhes sobre essa estatística, que já chama muita atenção. E também, Sandro, ele relatou uma triste realidade sobre o perfil que é um dos principais envolvidos aí nesses acidentes. Vamos acompanhar a fala do Aquila. É, num sistema de saúde que a gente precisa tanto de leito, a gente está ocupando com tanta gente com sinistros de trânsito, que são causas evitáveis. Então, isso sim traz alerta, isso sim traz atenção para o poder público para fazer medidas mais efetivas em combate, com certeza, a esses fatores de risco com relação à segurança viária. Homem jovem é o perfil que mais abusa da velocidade, que mais tem ultrapassado o sinal vermelho, que mais tem feito o uso do celular na direção, que mais consome álcool ou outras drogas durante a direção veicular. Por isso, estão mais expostos a essas interações, por isso que estão mais expostos a essa mortalidade. Então, cabe a nós, interessados em diminuir esses números, atingir esse público-alvo, que já é historicamente conhecido, com medidas mais efetivas, não só medidas de conscientização, mas também medidas, por exemplo, de engenharia do tráfego, medidas de educação contínua e, principalmente, ter essa capacidade de atingir esse público-alvo com relação à empatia, que a segurança no trânsito também começa com ele e com todos que usam a via. Exatamente, Sandro. Tem que ter empatia e, mais do que empatia, conscientização, cobrar o poder público para que medidas de prevenção de acidentes sejam feitas, seja nas vias urbanas, seja nas vias da zona rural ou até mesmo nas rodovias estaduais, federais e tudo mais. E como o próprio doutor Áquila disse, o perfil que mais se envolve em acidentes é o do homem jovem. Muitas vezes não mede as consequências dos atos, principalmente o consumo de drogas e bebidas e depois acabar dirigindo e também o uso do celular. O celular, a gente sabe muito bem que praticamente se tornou uma extensão do nosso corpo, a gente carrega tudo ali, carteira e tudo mais, mas não dá para mexer no celular enquanto dirige. É uma coisa que já está até batida de tanto que a gente fala aqui no nosso jornal. Causa desatenção. Infelizmente, a gente faz diversas matérias no jornalismo cotidiano, como a gente diz. E não é raro flagrar as pessoas falando ao celular ao volante ou até mesmo mexendo, mudando música, lendo mensagem, respondendo aplicativo de mensagem. Também temos os motociclistas que acabam também utilizando bastante o celular para fazer entregas e tudo mais nas cidades e aí acaba perdendo um pouco da atenção ali durante essa utilização. Então, a prevenção é a única maneira de causar a diminuição dos acidentes. Outra estatística também desse estudo que chama muita atenção é que somente na última década, na rede pública, mais de 2 milhões e 200 mil casos de internações por conta de acidentes no trânsito. Com certeza, é só a pessoa usar no dia a dia, na prática, aquilo que a gente aprendeu no curso preparatório. Quando a gente fez lá na autoescola, fez a prova, na minha época era livrinho que a gente levava para casa, depois fazia a prova presencial. Agora é tudo online, é tudo digital. Mas é só no dia a dia tomar cuidado e acreditar que o acidente pode acontecer com qualquer um e é obrigação nossa seguir as regras, não é tentar até evitar, não, você tem que evitar, é só seguir o que determina as leis e ter muita consciência, responsabilidade no trânsito, porque todos nós fazemos um trânsito mais seguro. Obrigado, Rafa, pelas suas informações. E olha, o Rafael falou ali, né, evitar o acidente e ter consciência. E quando acontece o acidente, você tem que manter o juízo também. Olha só o que aconteceu aqui em São José do Rio Preto ontem. Um acidente de trânsito no centro de Rio Preto terminou em briga e ameaça. Ontem, no horário de almoço, a confusão começou quando o motorista de um carro de 44 anos, que é lutador de jiu-jitsu, seguia pela Bernardinho de Campos e bateu no carro de um outro motorista de 47 anos, que seguia pela rua Pedro Amaral, segundo o boletim de ocorrência. Logo começou a briga e a polícia foi chamada. Chegando no local, o lutador ameaçou bater nos policiais e disse que, ó, ninguém encosta em mim, senão eu vou bater em todo mundo. Está lá no boletim de ocorrência. Foi preciso o uso de uma arma de choque para a imobilização dele na queda. Ele acabou batendo a cabeça na cadeira de uma pastelaria, mas recusou o atendimento médico. A vítima, o outro motorista, que foi ferido, aceitou o atendimento médico do resgate com ferimentos na cabeça, próximo a uma das orelhas, e foi levado para fazer exame de corpo de delito. A polícia aguarda a representação da vítima e apura o caso. Por favor, né? Principalmente aí uma pessoa com preparo, físico, preparo aí, sabe, a luta, né? A luta, a arte marcial, né? Sabe como ferir uma outra pessoa. Pelo amor de Deus, fazer uma coisa dessa, desinteligência, tinha que ter mantido a sabedoria. Aconteceu o acidente, paciência, vamos lá, vamos pagar, vamos ver quem está errado, né? Parcela lá no cartão, os danos, agora, partir para a desinteligência, agredindo a outra pessoa, não, aí não. Aí é uma coisa absurda, ameaçando os policiais. Por favor, isso não, hein? Olha, você que está aí acompanhando a gente, ao vivo, primeiro Impacto Interior, está gostando? Mande aí o seu comentário, inclusive sobre o conteúdo aqui do programa, 1798127-8656, se você quiser também mandar sugestões de reportagem, denúncia, vídeo, flagrante, sugestão para o nosso repórter do povo, está com algum problema aí no seu bairro, na sua cidade, manda aqui para a gente, vamos atrás de uma solução. Se você quiser seguir o apresentador que vos fala, entra lá no meu Instagram, tô lá no Facebook também, agradecer todas as pessoas que estão me seguindo aí, passe a seguir, avisa aí quem está do seu lado, pessoal do trabalho, arroba Sandro Pires da TV, muito obrigado de coração, tá bom? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho, olha o cantor milionário que fez dupla com o José Rico, está internado em São José do Rio Preto, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral, em instantes mais detalhes para vocês, 11 horas 48 minutos. 11 horas 52 minutos e estamos de volta com o primeiro impacto interior, a notícia da nossa região, jornalismo 100% regional, e eu sou o garçom da informação, levo de bandeja para vocês nesse horário de almoço, o prefeito de Santo Anastácio, José Bonilha Sanches, o Duca Bonilha, morreu hoje pela manhã, aos 85 anos, ele estava internado na Santa Casa de Presidente Prudente, tratando de um problema pulmonar, Bonilha foi eleito prefeito em 2020, e estava no seu primeiro mandato, ele deixou esposa, três filhos, nove netos e bisnetos, a prefeitura de Santo Anastácio, decretou o luto de sete dias, o sepultamento está sendo feito, no memorial da funerária Nossa Senhora Aparecida de Santo Anastácio, o horário do enterro ainda não foi definido, o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, lamentou a morte de Duca Bonilha, e a gente também oferece aí os sentimentos aos familiares, toda a população de Santo Anastácio, pela perda aí do seu prefeito. E olha, notícia triste aí, para o universo sertanejo, de expectativa também, de muita torcida, muita oração, e para toda a classe artística, o cantor milionário sofreu um AVC, e precisou ser internado, milionário que tinha dupla com o José Rico. A Joyce Cremonese está na frente do hospital, onde ele está internado, e traz todas as informações sobre o último boletim médico, e o estado de saúde do cantor. Joyce? É isso mesmo, Sandro, o milionário, ele foi internado, foi trazido aqui para o Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, na segunda-feira, seis e meia da tarde, e a princípio, a suspeita era de uma hemorragia no cérebro, mas depois de passar por vários exames, então, foi constatado que ele teve um AVC isquêmico, quando uma artéria, ela é entupida. Então, por isso, ele está passando ainda, por tratamento, para evitar um novo AVC. Por sorte, Sandro, segundo o boletim médico, ele não está com nenhuma sequela, está andando, falando, conversando com os médicos, normalmente. Segundo os familiares, ele começou a sentir ali alguns sintomas, depois de passar por um estresse traumático, e aí foi, então, que eles decidiram, né, trazer o cantor até aqui ao hospital. Agora, então, ele está passando por esse tratamento, para que ele possa voltar às atividades de forma tranquila, sem correr aí nenhum risco, né? O milionário, que tem como nome, viu? O milionário é o nome artístico, mas o nome dele é Romeu Januário de Matos, tem 84 anos, é natural de Minas Gerais, e fazia, então, a dupla com José Rico, os gargantas de ouro aqui do nosso país, que todo mundo conhece, quem nunca ouviu a música, Estrada da Vida, é, todo mundo é fã, inclusive o nosso cinegrafista aqui, Alcir Medeiro, estava até cantando, fã da dupla, e com certeza, né, agora, então, a gente torce aí, pela recuperação do milionário, né, aguardando um novo boletim médico, com certeza, com a boa notícia, né? Para quem é fã da dupla, já sabe, né, o José Rico acabou aí, morreu, né, em 2015 também, então, agora, ele segue aí, carreira solo milionário, com essa voz maravilhosa, encantando a todos, e a gente fica na torcida, né, Sandro? É, com certeza, e ele participa de várias outras gravações, está na carreira solo, mas, né, participa de clipes, de shows, de outros, vários cantores, até da nova geração, né, realmente marcou história, sucesso aí há décadas, conheci pessoalmente o milionário, junto com o Zé Rico, em duas ou três oportunidades, né, de entrevista, e é uma pessoa muito querida, pelo público sertanejo, até pelos novos cantores, como a gente viu aí, o Gustavo Lima, né, Então, tá aí, internado aqui, tá sendo bem atendido, com equipe competente, aqui em São José do Rio Preto, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e logo, logo, ele está de volta aos palcos, né, toda a oração aí dos fãs, do público, da nossa região, aqui, né, nós estamos numa área que é, realmente, recheada, né, repleta de talentos, dos talentos locais, e aqueles de fora, conhecidos, que vem até morar aqui, tem propriedades na nossa região, portanto, aí, Milionário está em recuperação, sendo atendido, depois de um AVC, está na Beneficência, né, Joyce, Beneficência Portuguesa, aqui em São José do Rio Preto, tem a música aí, a música, para trazer aquela energia positiva, hein, Luizinho, né, tem vários fãs do Milionário, do Zé Ri, que estão aí acompanhando, torcendo pela recuperação dele, queria agradecer você, viu, Joyce, ó, agora, pode, pode curtir a música aí, vamos, solta o som, Luizinho, vai lá, Fernandão, Bob, e toda a nossa equipe, vai lá, para trazer aqui, ó, Maravilha, está no estrada da vida, vou correr e não posso, banal, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, Mas o tempo secou minha estrada Maravilha! Eu só estava esperando entrar a segunda voz aí do milionário O pessoal falava, ah, mas não aparece Aparece sim, quem ouve, quem entende um pouco da música Sabe que a segunda dele é uma voz marcante E a gente está aqui na torcida pela recuperação dele, viu? Vamos lá, vamos dando sequência porque a notícia não para Agora a gente fala de saúde, um dado alarmante Chama a atenção As mulheres têm duas vezes mais chances de morrer de infarto Do que nós, homens Veja a reportagem Apesar de frequentemente ter apresentado sintomas estranhos Foi por acaso que a Patrícia descobriu que tinha um problema grave no coração Eu sentia umas batidas fortes, assim Que vinha até o pescoço e voltava E muito cansaço, batedeira que fala, né? Era o sentido, assim, o coração vai sair pela boca Eu dava um suspiro tentando procurar, assim Cadê o restinho, né? Que faltava, então eu percebi, não, isso não está normal A dona de casa passou por cirurgia E hoje, oito meses depois, já não sente mais nada O que o médico falou para você? Aí ele falou assim, como assim? Como que você está até agora, assim, sem ter esse cuidado Sem ter olhado isso aí e tal Aí eu falei assim, olha Foi um descuido porque eu nunca pensei que tivesse, assim, tão agravado, né? Igual estava Hoje é o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher E um dado alarmante chama a atenção É que as mulheres têm duas vezes mais chances de morrer de infarto do que os homens As doenças no aparelho circulatório são a principal causa de mortes das mulheres brasileiras Estando, inclusive, à frente do câncer De acordo com informações do DataSus, em 2019, as doenças do aparelho circulatório Foram responsáveis por mais de 170 mil mortes de mulheres no país Quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma diminuição do estrógeno, que é o hormônio protetor E essa diminuição do estrógeno, que é o hormônio protetor cardiovascular Faz com que elas tenham um aumento de risco cardiovascular Risco de desenvolver mais infarto e risco de desenvolver AVC E todas aquelas doenças arteriais E aí, elas têm uma mortalidade maior que os homens Elas morrem mais que os homens quando elas infartam Além disso, na hora de identificar a doença As mulheres também apresentam sintomas incomuns Os sintomas podem ser, diferente dos homens Dor no queixo, falta de ar Isso já vem de tempo Às vezes a mulher nota que o fôlego vem encurtando Ela fica com o fôlego mais curto para fazer as atividades que ela costumava fazer antigamente Dores no dorso, nas costas Dor no peito, que é uma dor que às vezes não aperta É uma dor que radia para os dois braços, às vezes para o estômago São sintomas bem atípicos A cardiologista ressalta a importância da prevenção Que deve ser pautada principalmente por hábitos saudáveis A alimentação tem que ser correta A gente tem uma quantidade certa de atividade Que vai diminuir essas doenças cardiovasculares em 40% Que são pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana De moderada intensidade Aquele que a gente cansa quando anda E um pouquinho de musculação Pelo menos duas vezes por semana Não fumar, controle do peso O alcoolismo Um sono bom Controle do estresse Se eles forem seguidos Essa mulher vai ter uma diminuição de 40% Dos eventos cardiovasculares De AVC e infarto durante a sua vida Olha, muito importante essa reportagem É um alerta Porque a gente tem aí Quase a maioria do nosso público É do sexo feminino Então é importante esse alerta Essa consciência Se você está aí Você homem Fala com a sua esposa Chama lá Traz o tema em discussão É importante Outro dia eu fui com a minha esposa No cardiologista E falou Casal, vamos lá Família É bom para todo mundo E principalmente para as mulheres Que têm aí Maior possibilidade de infarto Vida saudável A gente sabe que É na correria do dia a dia Vários compromissos Várias coisas para fazer Mas você tem que lembrar de você Porque senão não adianta Se você não cuidar de você Você não vai conseguir fazer mais nada Ou correndo risco de perder a vida Então, consciência aí Tá bom? Vamos lá Vamos dando sequência Agora eu tenho um recado especial para você Olha, para quem estava ansioso Por ficar Pode ficar tranquilo, viu? Que as ofertas da Quarta da Carne Do Proença Supermercados Já chegaram para alegrar esse dia E claro Além da qualidade impecável dos produtos Os melhores preços estão aqui Não perca tempo Confira as ofertas Demais, não é? Bom demais essas ofertas E além delas Se você for cliente do Clube de Fidelidade do Proença Você tem ainda mais descontos Então entre no site do Proença Que está aparecendo aqui na sua tela Ou se preferir Leia o QR Code que está aqui Agora mesmo É super rápido Prático E só vai te trazer vantagens Na hora de aproveitar As ofertas da Quarta da Carne Do Proença Supermercados Vamos com as mensagens agora Ó, manda um abraço aqui Para o pessoal de Olímpia Que está assistindo aí Muito obrigado Manda um abraço para o Passe Valeu Passe Obrigado aí mesmo De coração, viu? A Patrícia e a Neia também Que trabalham lá com ele Lá no Passe Móveis No centro de Olímpia Valeu Passe Quem mais está com a gente? Regina de Aracatuba Oi Sandro, boa tarde Hoje completo 67 anos Com a graça de Deus Um abraço para você e toda a equipe Valeu Regina Quem mais? Nilva de Rio Preto Olá Sandro Aqui perto do Hospital Municipal Na Zona Norte de Rio Preto Está complicado Mês passado furtaram os fios Da nossa casa que estava para alugar Olha aí ó Falando Tá coisa absurda Várias pessoas reclamando realmente Meu Deus do céu hein Ricardo de Rio Preto Bom dia Sandro Deus abençoe nosso dia Você pode mandar os parabéns Para minha sogra A Cláudia Ô Cláudia Parabéns Tá fazendo aniversário Ó que maravilha Felicidades Muita saúde e paz Maria Fernanda de Paranaíba Oi Sandro Quero mandar um oi Para minha filha Que mora em Rio Preto Não perco um programa Olha só Maria Fernanda E a filha E tem mais Mais mensagens Marilda Rocha De Catanduva Olha o doce Que ela preparou Tá assistindo o primeiro impacto Almoçando E já fez a sobremesa Manda um alô Para a Iléia Barcelos Que doce que é esse Ô Melissa Você que Que entende aí Hã Gelatina colorida Esse Esse amarelinho Que eu gosto mais Aqui é Gostou Deu água na boca hein Que maravilha A criançada deve se divertir Né Marilda Valeu Daqui a pouquinho Temos mais mensagens Para vocês Que estão junto com a gente Daqui a pouquinho Nós vamos falar de política Os projetos apresentados Na sessão da Câmara De Vereadores De Rio Preto Não saia daí Agora meio dia Seis minutos Estamos de volta Primeiro impacto interior Meio dia Dez minutos Vem junto comigo Porque a informação Não para aqui No SBT interior Polícia civil De Rio Preto Registrou ontem Uma ocorrência De desacato A uma policial militar Em trabalho Em Ronda Pela rua Bernardinho de Campos No centro da cidade Em um momento Se aproximou Da viatura Um vendedor ambulante E ofereceu Um pacote De pipoca Com a recusa Da compra O vendedor Perguntou E um baseado Oferecendo Oferecendo tal Entorpecente Em forma De gozação Razão Pela qual Houve a abordagem E durante o procedimento O autor Afirmou Que a policial Era mentirosa E proferiu Ofensas ainda Que eu não vou dizer Aqui Porque né Olha Diante dos fatos E que foi levada A delegacia Para o registro De desacato A autoridade Foi preciso apoio Já que o vendedor Ficou agitado Diz que iria se matar E teve que ser Algemado É o amor de Deus Que absurdo Isso O policial Defendendo a sociedade Trabalhando Nesse exercício Da função Passar por isso E olha O pré-candidato A prefeitura De Rio Preto Coronel Fábio Cândido Esteve na Câmara Dos Deputados Em Brasília Visitando parlamentares Para discutir As necessidades Da capital Do Noroeste Paulista Segundo o coronel Um dia bastante Produtivo E de avanços Para melhorias Na cidade Entre as reuniões O comandante Do CPI 5 Esteve com O deputado federal Eduardo Bolsonaro E buscou Parcerias E soluções Para Rio Preto E falando Em política Nós vamos agora Política regional Os bastidores Da Câmara De Vereadores De São José Do Rio Preto Onde está Robson Riz Que traz os destaques Da sessão De ontem Boa tarde Robson Olá meu amigo Sandro Pires Uma boa tarde A você Boa tarde A todos os Telespectadores Que estão aí Nos acompanhando Vamos ao nosso Resumo semanal Tudo o que aconteceu Aí na terça-feira Dia de sessão Na Câmara De São José Do Rio Preto Toda terça-feira A partir das 14 horas A gente convida a população Para acompanhar Ou pessoalmente Pela internet Verificar toda a movimentação Os projetos Mas quem não tem oportunidade A gente traz aqui Este resumo Na 18ª sessão Ordinária Da Câmara Municipal Os vereadores Analisaram E aprovaram Em regime de urgência O projeto de lei Do vereador Doutor Renato Pupo Que cria no calendário Oficial do município O mês de maio Furta-cor Com ações E atuações Proativas Nos cuidados Com a saúde mental Das gestantes Partorientes E mamães jovens Outros 5 projetos De lei Foram aprovados Em segunda discussão E votação Pelo mérito Foram aprovados Os projetos de lei Do vereador Paulo Paulera Que inclui No calendário De eventos De Rio Preto O passeio Dos amigos Do distrito De Engenheiro Schmidt E também O projeto Do vereador Bruno Marinho Que libera O espaço Que libera espaço E autoriza a construção De pontos de ônibus Com cobertura Por empresas privadas Da cidade Em primeira votação Pela legalidade Três projetos Foram aprovados Pelos parlamentares Do vereador Júnior Que obriga A disponibilização De cadeiras De rodas Nos parques públicos E privados Na cidade de Rio Preto Do vereador Anderson Branco Projeto Que cria o dia Do conservador A ser comemorado No município De Rio Preto Anualmente No dia 10 de março E depois O projeto de lei Da vereadora Cláudia de Juli Que cria a semana Do lixo zero Com ações Que visam A conscientizar A população Sobre a destinação Correta Dos resíduos sólidos Por fim O projeto de lei Complementar Do vereador Cabo Júlio Donizete Acabou aí Não sendo votado Pela ausência Do autor No momento Da votação E o projeto Do vereador Bruno Moura Teve pedido De vista Por uma sessão Para melhorar A análise Eventuais alterações Para melhorias No projeto Meu amigo Sandro Pires A gente encerra Por aqui E antes Gostaria de mandar Um abraço Muito especial Para o senhor Jesus Do bairro Maria Lúcia Região Norte Aqui de São José Do Rio Preto Que é teu fã Meu amigo Sandro Pires Está sempre acompanhando A programação Super feliz Ele que é O senhor Jesus É pintor Ele que está Lá na pastelaria Lá da Yasmin Toda a família Assistindo Os moradores Ali Quando a gente está Aí pelas ruas O pessoal Manda um abraço Lá para o Sandro Pires E toda a equipe Está bom meu irmão Está certo Seu Jesus Yasmin Todo o pessoal Aí da região norte Aqui de Rio Preto Toda Rio Preto Toda a nossa região O pessoal Sempre abraça Aqui o jornalismo Do SBT Interior Muito obrigado Robson Por a sua participação Até uma próxima vez A gente vai dando sequência Agora com um recadinho Especial para você Você sabia Que a área De engenharia É uma das mais Promissoras Do mercado De trabalho Se você Quer atuar Nesse ramo Mas não sabe Como conciliar Os estudos Com a rotina A Unicesumar Oferece cursos EAD De metodologia Híbrida Para você estudar Com aulas online E práticas presenciais Nos laboratórios Do seu polo Na graduação EAD Em engenharia civil Por exemplo Você desenvolve Habilidades essenciais Para fazer a gestão De obras De obras inovadoras Sustentáveis E inteligentes Aponte o celular Para o QR Code E confira Os cursos De engenharia Disponíveis Para você E aproveite Esta condição Imperdível Para investir Na sua carreira Agora Primeira mensalidade A partir de R$39,90 E até 50% De desconto Até o final Do curso Aponte o celular Para o QR Code Que está aqui E fale com Um dos consultores Unicesumar Vamos lá Tem mensagem Aí Melissa Quem está hoje No comando Ah Valeu Bárbara A mamãe do ano Vamos lá Atenção Daniele De Aracatuba Bom dia Sandro Aqui Famiga Toda ligadinha Olha só Famiga Feliz Maraviga Um abraço Para vocês Marluce De Rio Preto Boa tarde Sandro Sou muito fã Do Migonari Tomara que se recupere Logo Grande abraço Valeu Marluce Estamos aqui Aguardando A saída dele Daniela De Aracatuba Eu e minha família Estamos assistindo você Amamos seu programa Manda um abraço Para mim E para minha cunhada Regina Célia Valeu Daniela De Aracatuba Antônio Carlos Hoje é aniversário Da minha filha Pâmela Manda um parabéns Para ela Parabéns Para você Felicidades O bolo O bolo já está aí Reservado Valeu Antônio Alessandra Boa tarde Sandra O atendimento na saúde Realmente está um descaso Ontem fiquei uma hora Aguardando ser medicada Em um hospital particular Quando questionei a enfermeira O médico não havia Prescrito a medicação Descaso total Parabéns pelo seu programa E atenção conosco Valeu Alessandra Estamos juntos E dando oportunidade Para o povo também Botar a boca no trombone Se tem coisa errada Tem que mostrar Em instantes Hoje é o dia do abraço E a gente vai ver Com a psicologia O que Qual a importância Deste gesto Não saia daí Daqui a pouquinho A gente volta Meio dia 18 minutos Até já Meio dia 21 minutos Agora Estamos de volta Ao vivo Pelo SBT Interior Você que deixa A sua TV Ligadinha Aqui Na gente Que bom Que felicidade Viu Vontade De passar a TV Aqui Te dar um abraço De agradecimento Aliás Esse é um gesto Simples Mas tão importante É tão caloroso Carinhoso Mostra afeto Respeito Amor E o Lucas Piccolo Chega com esse destaque Porque hoje É o dia do abraço Você é um rapaz Que costuma dar Aquele abraço Carinhoso Lá na mamãe Papai Nos irmãos Nos colegas de trabalho Você é um menino Que gosta de demonstrar O carinho Né Lucas É importante isso Sandro Eu particularmente Sou um menino carinhoso Gosto De dar abraço Inclusive Hoje Não vou te desejar Boa tarde Não Manda um abraço Para você Valeu A todos Que estão nos acompanhando Pois é Hoje é o dia Comemorado O dia do abraço Essa data Foi criada No ano de 2006 Por um australiano Que na época Estava passando Por uma situação Muito difícil Tinha perdido Alguns entes queridos Também Estava passando Por problemas pessoais E ele decidiu então Tomar a atitude De sair nas ruas No caso Na Austrália Para distribuir abraços Para pessoas desconhecidas No começo Ele teve claro Uma certa resistência Por não ser algo comum Mas depois de um tempo O pessoal abraçou a causa Foi quando então No ano de 2006 Foi criado O dia do abraço Um gesto Como você mesmo disse Tão simples Mas que comprovadamente Tem benefícios Sim para os seres humanos E nós estamos aqui Com a psicóloga Lorraine Ela que vai nos dar Todos os detalhes Desses benefícios E são vários os tipos De abraço também Eu queria que você Começasse explicando Então quais são esses benefícios Para o ser humano De um bom abraço Doutora Boa tarde Boa tarde Lucas É comprovado cientificamente Que o abraço Um abraço bem apertado Não é aquele abraço xoxo É um abraço que envolve sorriso A partir de 20 segundos conectados Ele já produz ocitocina A ocitocina é o hormônio do amor Então imagina Se permitir receber Essa sensação de ser amado Às vezes a gente Valida como algo sobrenatural Quando alguém passa na rua E vem me oferecendo Um abraço espontâneo Fala Nossa O universo me mandou Algo aconteceu Mas E a gente desvalida A oportunidade fácil De abraçar as pessoas À nossa volta Certo E tem só um tipo de abraço Se assistiu a questão dos segundos Mas tem maneira certa De abraçar ou não? Não existe uma maneira certa Porque abraço é abraço Tem um estudo Que a gente chama De mapeando pessoas Que é o tal do O corpo fala Que diz que as pessoas Que tem a tendência De abraçar por cima São as pessoas acolhedoras As pessoas que cuidam Tem as pessoas Que abraçam por baixo Recebem o abraço por baixo Elas são receptivas Elas preferem receber esse cuidado E o abraço entrelaçado Que é aquele Um abraço do meu amigo Que eu não vejo há tempos A gente tem a mesma sensação A não ser que esse amigo Seja muito acolhedor E venha me abraçando por cima Tem frequência ideal, doutora? Ou quanto mais abraços, melhor? Ah, quanto mais a gente puder Se sentir amado, melhor, né? Certo E são situações Quais são as situações Que o abraço é bem-vindo também? Situações de tristeza De alegria? A gente nunca menospreza Um abraço, né? Então, numa situação muito difícil Um velório O abraço por cima, por exemplo Ele é muito bem-vindo A gente não precisa nem Prestar atenção nisso, tá? É automático Seu corpo fala Mas no velório A gente tem já, né? É ancorado a essa ideia De chegar e ter que abraçar ali Quem está enlutado Uma festa de aniversário Eu vou parabenizar A intenção do abraço É tanto acolher Como entregar amor São as duas principais funções Do abraço Acolher e entregar amor Obrigado pelas informações Sandro, antes de devolver pra você Por conta da distância Claro que nós estamos aqui Do estúdio do SBT Da distância dos nossos telespectadores Então vou pedir pra doutora Pra gente fazer um abraço Em homenagem aos nossos telespectadores E também como é que a gente vai fazer Entrelaçado Pode ser? Aqui, ó Aê Bacana Obrigado pelas informações Feliz dia do abraço Viu, Lorane? Um abraço pra você também, Sandro E a todos que estão nos acompanhando Aqui no SBT Maravilha E todo o público de casa Que nos abraça também, né? Diariamente Com certeza É O pessoal que abraça a gente Que demonstra o carinho Abraça a gente através das redes sociais Ou pessoalmente, né? O pessoal outro dia me falou Ah, eu te encontrei no mercado Fiquei com vergonha de te ver Gente, eu sou de carne e osso Todo mundo aqui Todo mundo é igual a vocês A única diferença é que a gente trabalha na TV E aparece aqui diariamente Mas, né? Somos pessoas e queremos também sentir o carinho Porque através do abraço É o apoio que a gente sente aí Pra caminhar aqui junto com vocês Então, muito obrigado Eu costumo dizer Aquele quebra-costela, né? Que eu adotei esse termo De um radialista lá de Olímpia Que eu trabalhei junto E ele falou Quebra-costela pro ouvinte, né? E eu tô levando aqui pro telespectador Aquele quebra-costela Aquele abraço carinhoso Apertado Essa troca de energia Vamos juntos Olha, o projeto Cidadania Itinerante Da Secretaria da Justiça e Cidadania Vai estar em General Salgado Entre os dias 23 e 24 de maio Amanhã e depois A unidade móvel do projeto Vai ficar estacionada Na Avenida Antônio de Carvalho 940 A população vai poder solicitar Diversos serviços de graça Como fazer agendamento Pra tirar o RG, CNH A pedir segunda via Das contas de luz, água E antecedentes criminais Além de fazer currículo Ter encaminhamentos Para serviços sociais Receber orientações do PROCON E da Defensoria Pública Entre outros Serão feitos 100 atendimentos por dia As senhas serão distribuídas Por ordem de chegada Até uma hora antes do início Dos atendimentos Que será da uma da tarde Até às seis da noite O Cidadania Itinerante Atingiu a marca de 219 mil Serviços solicitados Por mais de 63 mil pessoas Na região metropolitana Interior e litoral do Estado Muito importante esse acesso fácil A esses vários serviços Portanto, General Salgado Tem que aproveitar, hein? Amanhã e depois Amanhã, quinta e sexta E olha, agora nós vamos falar De compras O que mais tem sido vantajoso? Ir ao supermercado Uma vez por mês Para fazer uma compra maior Ou ir toda semana Para levar quantidades menores De produtos por vez Com os preços lá em cima Para se chegar a uma resposta ideal Alguns fatores precisam ser colocados Na balança É isso que a gente vai ver Agora na reportagem Ir ao supermercado Tem se tornado rotina Para muitas pessoas Eu não costumo fazer a compra Do mês, assim Eu sempre compro Conforme a necessidade Eu costumo vir praticamente Quase todos os dias da semana Você vem comprar uma verdura Você vem comprar um leite Eu venho toda semana A instabilidade no preço De alguns produtos Faz com que os consumidores Visitem os supermercados Com mais frequência Atrás das promoções É que a inflação Vem crescendo Desde outubro do ano passado Nos dois primeiros meses Deste ano A alta da inflação Chegou a 2,95% Mais do que o dobro do IPCA Que é de 1,25% O aumento atingiu itens Que fazem parte Do dia a dia dos brasileiros A cenoura, por exemplo Teve reajuste De mais de 56% A batata inglesa Subiu 38% A badana prata Teve reajuste De 17% O feijão carioca 15% E o arroz Ficou 10% Mais caro Eu moro sozinha Acaba estragando Não consigo comer Ou preparar tudo Então eu vou Semanalmente Ou quinzenalmente Mas eu acho que a gente Acaba gastando um pouco mais Vindo semanalmente Com a instabilidade Dos preços A recomendação Deste economista É ir mais vezes Ao supermercado E comprar os produtos Em promoção Para pagar menos Uma pessoa Que é assalariada É melhor para ela No caso Vir uma vez Por semana Porque ela tem ali O dinheiro Que ela vai receber Ela vai controlando Se ela for pagar No cartão Ou na alimentação Agora se a pessoa Ela recebe o dinheiro Esporadicamente Que depende ali De alguma coisa Que ela faz Um serviço doméstico Um carpinteiro E tal Aí é preferível Que ela faça Uma compra mensal Ou seja Reduz a quantidade De vidas Ao supermercado Como as coisas Tem aumentado O valor De praticamente tudo Então a gente Agora compra Conforme a gente Precisa Leite Mantimentos Mistura Então infelizmente Hoje não dá Para comprar tudo De uma vez É a coisa Não está fácil Não Cada vez Que você vai No supermercado Uma quantidade Menor De sacolas Que você traz E o valor Está ficando maior E aquela coisa De pesquisar Você vai de carro Que você gaste combustível De repente Nem compense Então tem que Colocar na balança Realmente Fazer pesquisa Através Dos aplicativos De conversa Por telefone De repente E ficar De olho ali Mas cada um Com a sua realidade Olha Agora eu tenho Um recadinho Eu vou te falar O lugar Para você Comprar barato Com qualidade Ótimo atendimento Tudo Para a sua casa Para a sua construção Quase tudo Não é verdade Quase tudo Tem coisa que O André Vai colocar lá Ainda para vender Mas ó Elétrica Hidráulica O que mais Que a Tudo d'água Oferece para o público Tá Fala Sandrão Obrigado por receber A gente mais uma vez Desde a parte Da impermeabilização Que é o início Da sua obra Quando está lá Na alvenaria A gente já começa A te atender Sim Impermeabilizantes De excelentes marcas A gente vai para hidráulica A gente vai para elétrica A gente vai para interrupção Caixa d'água A gente vai para a parte De pintura E depois você continua Sendo nosso parceiro Vende tudo Comprando ferramenta Equipamento Abajur E muito mais Que tem na loja Tá certo O que você trouxe hoje? Qual é a promoção? Hoje a Tudo d'água Como o próprio nome já diz É Tudo d'água mesmo Nós trouxemos uma caixa d'água Essa aqui de 100 litros Para caber aqui Pelo amor de Deus Porém frisando A Tudo d'água Trabalha com todas as medidas Disponíveis no mercado Até 30 mil litros Inclusive recentemente Vendeu na loja O bicho é bruto Grande mesmo Sandrão Todas as caixas do mercado Da marca Forteleve Forteleve que é parceiraça A Tudo d'água E além das caixas Nós também trabalhamos Com sistemas de armazenamento De água Trabalhamos com o famoso Biodigestor Que substitui a antiga fossa Hoje em dia não é mais Tão utilizada Onde você joga os seus dejetos Já não tem que ficar armazenando Chamar caminhão Ela própria já se transforma Em um adubo Um produto altamente tecnológico E ecológico A Tudo d'água Sempre frisando A parceria E o bem estar De nossos clientes Tanto é que a gente Nem tem mais fossa Caixa d'água Para você ter uma ideia A Tudo d'água Preço campeão Só para você ter uma ideia Liga na loja Para saber das demais A de 500 litros Está por apenas R$219,90 Tem mais de mil unidades A pronta entrega A gente está vendendo Caixa que nem água E você de casa já sabe Onde você vai Principalmente quando você vai viajar Para a praia Onde você passa Você vê uma caixa d'água Forte e leve É a caixa d'água mais vendida E parceiraça A Tudo d'água Caixa d'água E a Tudo d'água Você já sabe Que é Forte e leve Forte E para finalizar Bora lá Vou tirar a Forte e leve daqui Entendi Que é a estrela do programa De hoje Certo E vou pegar esse Aparador de grama Sandrão Aparador de grama Elétrico Para finalizar Sandrão Essa aqui é uma oferta bombástica Porque a Tudo d'água Sempre pensando em vocês Nossos clientes e parceiros Isso aqui foi uma ideia do André Está tendo muito problema de queimada Aparecendo muito no jornal Inclusive de vocês Porque o pessoal Hoje em dia está muito seco O mato está seco Então joga uma bituca de cigarro Ou tem um vidro Fica batendo sol Está tendo muito problema Outro dia saiu no jornal Bombeiro para a cidade toda Fumaça Faz mal Para a respiração da gente Então Pensando nisso A Tudo d'água Mandou um aparador de grama Muito barato Por apenas R$261,90 Olha só Fazemos em até duas vezes No cartão Marca Tramontina Um ano de garantia Top Assistência técnica na cidade E você que acha que é difícil É complicado É muito simples Muito fácil de montar Apenas um parafuso Um suporte Levinho Fechou Levinho É só ligar na tomada E está funcionando Pronta para uso Que maravilha Vai lá E olha A Tudo d'água Vende barato Com qualidade Ótimo atendimento Porque tem um estoque gigante Faz ótimas negociações Com os fornecedores Por isso pode te oferecer O melhor produto Pelo menor preço Só o cliente Vou lá Vai lá ser bem atendido também E economizar Tá bom Tem o QR Code aí Se ficou alguma dúvida Entra em contato agora mesmo A Tudo d'água Em São José do Rio Preto Entrega grátis Para a região Valeu Obrigado Um abraço A gente vai dando sequência Aqui com o programa Sempre agradecendo A sua permanência Você que nos dá Essa oportunidade De entrar aí Na sua casa No seu trabalho Nas lojas Comércio Na indústria Estamos juntos Vamos agora Com as mensagens Pessoal que está aí Mandando a sua mensagem Receba o meu abraço Sandro Pires Júlia Lima De Fernandópolis Olha só Que legal isso Que legal isso Um abraço coletivo Tanduva Elton Júnior Está assistindo aí A Covid-19 A gente vai saber Quais as faixas etárias Que estão sendo convocadas Meio dia 37 minutos Estamos de volta Meio dia 40 minutos Manda um abraço Para o pessoal De todas as churrascarias Aqui de São José do Rio Preto Da nossa região O pessoal dos restaurantes Que sempre está Na audiência aqui Acompanhando a gente E muito obrigado De coração A gente só fica Agradecido Aquele abraço Já que é dia do abraço Abraço aí Para todos os garçons Os cozinheiros Os gerentes Estamos juntos As regiões Oeste Noroeste Paulista Receberam mais de 40 mil doses De vacina Da monovalente Contra a Covid-19 O Rafael Rodrigues Volta ao vivo Ao programa Para falar sobre isso Quais as faixas etárias Que estão sendo convocadas Rafa, é com você Perfeitamente, Sandro O público prioritário Que tem prioridade Para tomar essa vacina Monovalente Contra a Covid-19 São crianças De seis meses A quatro anos Gestantes Puérperas Idosos E pessoas aí Com comorbidade Cinco cidades Da nossa região Já vão Receber essas doses Da vacina Disponibilizadas Aqui para as regiões Oeste E noroeste paulista São elas Araçatuba Jales São José do Rio Preto Presidente Prudente Presidente E Presidente Venceslau Precisamente São 40 mil 525 Doses Sandro Então O governo do estado Convoca as pessoas A se vacinarem Porque lembrando A vacina Contra a Covid-19 É para prevenir As mortes Você estando Imunizado Vai contribuir Para que você não tenha Nenhuma sequela Ou consequência grave Dessa vacina Que tanto Assolou o mundo Se você ainda tem Alguma dúvida Anda caindo Em fake news Pela internet O governo do estado Também criou Um site Onde são respondidas 100 questões 100 perguntas Frequentes Sobre a vacinação Contra a Covid-19 O site é o Vacina 100 Numeral 100 1-0-0 Duvidas .sp.gov.br Então Vacina Numeral 100 Duvidas .sp.gov.br Vá se vacinar Se mantenha Imunizado Contra a Covid-19 E garanta Uma melhor Qualidade de vida É Não acho que A gente já passou Essa fase Não O pior já passou Porque infelizmente A Covid Levou Muitas vidas Muita gente Conhecida Parentes Mas A situação Foi controlada Devido a vacinação Então é importante Continuar Seguindo a recomendação Das autoridades De saúde Muito obrigado Rafa Pelas suas informações E olha A gente continua Falando De saúde Só que agora Com o quadro E aí doutor Com o médico do povo Doutor Felipe Fornari Olá pessoal Eu sou o doutor Felipe Fornari O médico do povo E esse é o quadro E aí doutor Um quadro interativo Que busca esclarecer E tirar as suas dúvidas E hoje nós vamos falar Com a Sônia Oi doutor Meu nome é Sônia Eu gostaria de saber O que é bronquiolite Olha Sônia Bronquiolite É um acometimento Que dá principalmente Em bebês Até seis meses de idade O que acontece É que os bronquíolos Que fazem parte Dos pulmões Inflamam E aí com o contato De líquidos E muco Eles acabam obstruindo E aí tem uma dificuldade Tanto na entrada Quanto na saída do ar E acaba até cheando o peito Confundindo como uma asma Geralmente são ocasionados Por vírus E o principal É o vírus Sincicial respiratório Mas pode ser Por outros vírus Fumaça Poeira Tá O que a gente deve fazer Se seu bebê Tá com esse acometimento O ideal é você procurar Um pediato Um especialista Imediatamente Pra ele ver E fazer exames E identificar As possíveis causas Geralmente a criança O bebê Fica com uma falta de ar Dificuldade de respiração A boca e as mãos Podem ficar azuladas Arrocheadas A pessoa pode ter uma fé A criança pode ter uma febre Um mal estar Se você observar Na criança Quando ela respirar Um espaçamento Entre as costelas Isso se chama Tiragem intercostal Antibióticos Não são funcionais Para esse tipo de doença Então é ideal Você ir ao médico Fazer os exames E manter sempre Sua criança saudável Combinado? Um forte abraço Fiquem com Deus Maravilha Obrigado Dr. Felipe Pela orientação E olha A gente sempre Também Orienta as pessoas Para tomarem Muito cuidado Quando for Mexer com fogo Com fogo Não se brinca O perigo É grande E aqui em Rio Preto Um homem morreu Depois de uma explosão Por causa da mistura De fogo e álcool Foi atirar fogo Aí num local E houve a explosão Permaneceu internado Infelizmente faleceu Nós vamos falar Sobre esse caso E também dar orientações Com a Joyce Cremonese Pois é Sandro Esse homem de 46 anos Segundo as informações Do boletim de ocorrência Ele colocou fogo Em uma lata E aí ele foi então Alimentar esse fogo Com um álcool Momento então Que houve essa explosão Ele acabou sendo atingido Foi encaminhado Para o hospital de base Aqui de São José do Rio Preto Permaneceu internado Por 20 dias Mas não resistiu A sermentos E acabou morrendo Então sobre essa situação Essa questão Envolvendo aí O fogo E também o álcool Eu vou conversar Com o Tenente Gasparotti Aqui do Corpo de Bombeiros Tenente Com relação a essa situação Específica Essa questão da pessoa Querer alimentar Uma chama Utilizando o álcool É muito arriscado E com certeza É uma situação Que pode sim Ter acidentes Bom dia Sim Jorge Boa tarde Estava ouvindo você falar E olha que perigo Infelizmente Aconteceu isso Com esse senhor Ele estava com Um pedaço De lata De refrigerante De qualquer bebida Cortado pelo meio E foi colocar Estava pegando fogo E foi colocar o álcool Com certeza Na hora que ele foi Despejar esse frasco De álcool Aconteceu Ele que se queimou Aconteceu essa explosão Que acabou infelizmente Levando esse senhor Ao óbito Então Nós recomendamos aqui Não mexer com Líquido inflamável E lembrando Desse pedaço De lata Que ele estava aí Me lembrou De acendimento De churrasqueira Então O pessoal A gente fala bastante Sobre isso No acendimento De churrasqueira O pessoal também Tem muita mania De fazer isso De colocar o carvão lá E querer jogar álcool E o que acontece Ainda na churrasqueira Uma coisa pior ainda Que a pessoa joga o álcool E espera esse álcool O carvão absorver Esse álcool Aí a hora que ela acende Coloca fogo lá Causa uma explosão E isso quando não está Pegando fogo Ela e a churrasqueira Ela pega o frasco De alto E derrama lá Para poder O carvão pegar mais rápido Fazer o churrasco mais rápido Então Nós orientamos Não fazer Não mexer com líquido inflamável Olha o que aconteceu Com esse senhor Causou o óbito Desse senhor Acender churrasqueira Não utiliza líquido inflamável Para acender churrasqueira Álcool Querosene Gasolina Hoje nós temos Algumas opções De acender churrasqueira Como os bastonetes Álcool em gel Próprio para acender churrasqueira São Materiais seguros Para acender churrasqueira E não tenha pressa Se antecipe A pessoa marca um churrasco Que quer acender churrasqueira Em 5 minutos E fazer a carne Então se antecipe Isso aí Não tenha pressa Para que não cause E não ocorra um acidente Lembrando que essa explosão Ela pode sim Às vezes não é exatamente a chama Mas a explosão Ela causa Pode causar ferimentos Inclusive ali nos olhos Por exemplo Se a pessoa estiver muito perto Isso ferimentos graves Principalmente Ele ainda Quando eu fiquei sabendo O que aconteceu com esse senhor Eu ainda até pensei Que poderia ter Ele estava mexendo com churrasqueira Que é o que acontece muito Por isso que a gente fala Bastante de churrasqueira Mas não Ele estava com a latinha na mão E foi colocar Foi despejar o álcool Com certeza Ele pegou fogo nele E causou uma explosão Levando esse senhor Ao óbito Então nós Não faça isso De jeito nenhum Não acenda churrasqueira Querer jogar álcool Porque isso aí Vai voltar o álcool Para a pessoa Ela joga lá E espera secar A hora que ela colocar um fósforo Vai causar essa explosão De forma alguma Fazer esse tipo de acendimento Com relação a utilização do álcool O álcool 70% Que foi muito utilizado Durante a pandemia Por exemplo Ele tem um alto poder De inflamação E parece que ele não vai ser Mais disponibilizado Nos supermercados É isso? Isso O álcool 70% Ele deixou de Foi proibido agora Para o uso Normal das pessoas No dia 30 de abril Então quem for Em supermercado Já não vão mais Encontrar o álcool 70 Nós sabemos Que o álcool 70 Muita gente Prefere limpar Uma residência Com o álcool 70 Até Ele tem mais cheiro De álcool Do que o outro No mercado Mas ele tem Uma alta inflamabilidade E por ocasiões De vários acidentes Então foi proibido O álcool 70 Ele veio Com a pandemia Então nós Utilizamos bastante O álcool 70 Para fazer a nossa Desinfecção das nossas mãos Dos nossos materiais Alimentos Mas agora Não é mais Para utilizar O álcool 70 Em razão Desses acidentes Que ocorreram Bastante Tá certo Tenente Obrigada Viu Pelas informações Então fica aí O recado Né Sandro Sim Na hora De acender A churrasqueira Pelo amor de Deus Nada de usar o álcool É Eu uso aqueles bastonetes Que tem um paviozinho Assim Como se fosse Uma vela pequenininha Você coloca lá no meio É super prático Rápido E acende Porque Além do risco Que você corre Usando o álcool Muitas vezes Você coloca lá Não acende Como você queria E corre o risco De ter um acidente Cuidado Tem muita gente Que de repente Fez o churrasco Aí Fica um pouquinho De brasa Lá no fundo A pessoa não percebe E quando vai acender Mais tarde O fogo Joga o álcool Pode causar Uma explosão Cuidado Viu gente É o alerta Que a gente faz Porque infelizmente É mais uma vida Que é perdida Muito obrigado Joyce Pelas suas informações E olha Presta atenção Nesse caso Um homem De 31 anos Ficou ferido Depois de ser Atingido Por uma Panela De óleo quente Ele foi levado Para a Santa Casa De Rio Preto Ontem à noite Foi depois de uma briga Dele e da companheira No solo sagrado De acordo com O boletim de ocorrência A polícia militar Foi chamada Para atender Um desentendimento Uma briga E chegando lá A vítima Já havia sido Socorrida pelo SAMU Segundo informações Do homem E da companheira Que já estavam No hospital Uma outra pessoa Que tem distúrbios Neurológicos Vendo que eles Estavam brigando Na varanda Da residência Arremessou Uma panela Com óleo quente Nas costas Do homem Não há informações Sobre o estado De saúde Dele E o caso Vai ser Investigado Lamentável Em gente Um caso Uma pessoa Que não Estava Nem no meio Da discussão Acabou Entrando Dessa forma Para resolver O fato Por conta Dos problemas Neurológicos Que tem Bom E oitenta E oito Mandioca Para o rondom Vamos agora Com mensagens Do público De casa Você mandou A mensagem Será que vai sair Agora Será que é a sua Atenção Roda 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 Sandro Um abraço Bem apertado Para você E para todos Da sua família Não perco Por nada O primeiro Impacto Interior Parabéns Valeu De meia Simone De Arassatuba Boa tarde Sandro Pires Receba o nosso Abraço Hoje No dia do abraço Amamos O seu programa Obrigado Simone Quebra-costela Também Para vocês Helena De coroados Olá Sandro Um abraço Para toda a equipe E parabéns Para o pessoal Que está Por trás Das câmeras Vocês querem Aparecer A equipe Daqui De Rio Preto O pessoal De Arassatuba Tem que mandar Foto deles Lá também Para eles Aparecerem Ah é O Rodrigo Está aí No lugar Da Bárbara A Bárbara Foi Para a equipe Da Mira Olha lá Olha Aê Vira para cá Dá um tchauzinho Um abraço Carinhoso em vocês O pessoal De casa Não esquece De vocês Também Aqui no estúdio Renatão E fora Outra equipe Tem gente Espagada Para tudo Quanto é canto Aqui O pessoal De Arassatuba Também Um abraço Para vocês Do controle Mestre Da redação Da técnica Cinegrafistas Repórteres Produtores Valeu Nosso abraço Carinhoso Toda manhã E tarde A gente está aqui De segunda A sexta-feira No próximo bloco Nós vamos falar Do festival Sesc Culturas Negras Que terá Dezenas Diversos Formatos E linguagens Não saia daí Estamos de volta Com a informação Para você Da nossa região Agora meio dia 58 minutos Um empresário Atenção Notícia séria Um empresário De 38 anos Morreu hoje Pela manhã Em um acidente De moto Do cruzamento Da Avenida Brasil Com a rua Marechal Deodoro Em Olímpia Imagens De câmeras De segurança Mostram Que o motociclista Perdeu o controle Da direção Caiu no asfalto E deslizou Até bater No pneu De um carro Que estava parado Esperando Para cruzar A via A vítima Foi identificada Como Danilo Vendrúsculo Dono de uma empresa De lonas Em Olímpia Ele chegou A ser socorrido Mas morreu Antes de chegar Ao hospital O motorista Do carro Envolvido No acidente Acabou deixando O local Mas já Foi localizado O carro Está sendo O caso Está sendo Investigado Os nossos sentimentos Aos familiares Meu Deus do céu Que acidente grave Você está vendo As imagens Do circuito De segurança De ruas Próximas Da avenida Que triste Gente Olha só Novamente Você vê que Eu estou vendo A primeira vez A imagem Só para terminar A moto A moto Segue E ele acabou Parando No pneu Do carro Triste Atenção A polícia Recapturou Hoje pela manhã O segundo Preso Do sistema Semiaberto Que fugiu Da penitenciária De Mirandópolis No domingo A PM Encontrou O homem De 33 Anos Andando Em uma Rua De Andradina Ao ser abordado Ele entrou Em contradição E depois Confirmou Que era Um dos sete Que fugiram A prisão Do primeiro Recapturado Foi na segunda Feira Também Em Andradina Os dois Foram levados De volta Para o sistema Prisional A polícia 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 Contos Roubos Tráfico de drogas E tentativa De homicídio A penitenciária Abriu uma investigação Interna Para apurar Os motivos Da fuga E olha Começou hoje Em todas as unidades Do SESC O festival SESC Culturas Negras O Lucas Piccolo Está na unidade Em Birigui E tem mais detalhes Para a gente Lucas Sandro São cinco dias De festival Começou então No dia de hoje Vai até o próximo Domingo Dia 26 de maio Esse festival Foi criado A motivação Da criação É justamente A data Do dia 25 de maio Que é comemorado Então O dia mundial De África E para valorizar Claro Toda essa cultura Essas unidades Do SESC 27 unidades No estado de São Paulo Realizando essas atividades Aqui no SESC Da unidade De Birigui Começa amanhã As programações Dia 23 de maio Nós estamos aqui Com o Caio Teruel Ele que é programador Cultural Aqui do SESC Vai nos dar todos os detalhes É a primeira edição Do festival Culturas Negras Aqui no SESC Caio Eu queria que você Começar explicando Então Até para o pessoal De casa Entender melhor O que é Esse festival Boa tarde Boa tarde O SESC Ele trabalha Em uma perspectiva Ampla Do que é a diversidade Abrangendo tanto Gênero e sexualidade Quanto povos E comunidades tradicionais E também raça E negritude Então o festival SESC Cultura Negras Vem para reunir Todas as ações Em diversas linguagens Acerca do povo negro Do povo da África É abrangendo Tanto teatro Música Debates mais teóricos Conceitos Como entender As possibilidades De ser e existir Do pessoal preto Do pessoal negro Então é o SESC Junto com as 27 unidades Tanto no interior Quanto na capital Vem nessa semana Trazendo diversas ações Nessas perspectivas A partir de amanhã Aqui em Birigui Qual que vai ser A programação Caio Amanhã a gente tem A peça Solidão do Feio No dia 23 Às 8 horas É uma peça Com o ator Sidney Santiago Que retrata fragmentos Da vida Do cérebro Escritor nacional Lima Barreto Então Essa peça Vai trazer Alguns detalhes Da vida dele Como ele nasceu Algumas questões E o Sidney Santiago É um ator Já reconhecido nacionalmente Ele vem aqui em Birigui Trazer essa oportunidade Para o povo conhecer Um pouco mais Sobre esse ator negro Sobre esse escritor negro Lima Barreto Certo E aí a atividade Se estende até o fim de semana O fim de semana Tem atividade para a criançada Também A gente está aqui Inclusive no espaço É isso? Isso A gente abre o fim de semana Na sexta-feira Com o grupo de Black Music Magia Negra Um grupo que traz Por meio da poesia cantada Experiências individuais Também do povo negro Experiências coletivas Aí No sábado E no domingo A gente vai ter aqui Nesse espaço O cantinho da Beleza Negra Obrigado pelas informações A gente está aqui também Com a Marina Marina Brito Ela que vai participar Dessas atividades aqui No cantinho Da Beleza Negra Vai nos dar também Todos os detalhes O que vai ser realizado Aqui com a criançada Marina Boa tarde Boa tarde Lucas Então Sábado A partir das dez e meia Até meia e meia Iremos ter o cantinho Da Beleza Negra Que a ideia é Para as crianças Exaltar a beleza delas Já Através das tranças E acessórios Também que vão estar Trazendo Para as crianças Obrigado pelas informações Sandro Está passando aqui Esse festival aqui no Sesc Muito bacana Tem que participar sim Muito obrigado Lucas Uma e três Terminamos aqui O primeiro impacto Interior A gente volta amanhã Às onze e trinta Da manhã Uma ótima tarde Para você Boa quarta Tchau Minhas vistas E o final da corrida Chegou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto